Olá, bem-vindo à aula de interpretação de texto em inglês, voltado para o Enem. Bom, eu sou, meu nome é Luciano, eu sou universitário, faço Unicamp e Sistema de Informação, tenho inglês fluente, eu fiz curso de inglês a minha vida inteira, então eu já tenho uma certa fluência e uma certa noção de regras gramaticais e tudo mais para estar podendo passar essa aula para vocês. Bom, no Enem a gente tem que seguir com questões de inglês e a gente tem que, de certa forma, gabaritar elas para a gente ter uma certa vantagem em relação aos outros candidatos, porque não são questões muito difíceis, então se a gente tiver uma noção até mínima em inglês, a gente já está conseguindo responder elas de uma forma bem legal. Ao longo do curso, eu explico várias coisas, várias regras gramaticais, várias formas de responder as questões, então espero ajudar com essas aulas. Bom, a gente vai começar aqui com uma questão das interrogações, coisas interrogativas. Bom, a primeira coisa que eu vou querer abordar nessa parte de interrogativas vai ser o seguinte, quando a gente quer fazer uma pergunta, não necessariamente a gente só faz a pergunta, sempre tem algum elemento como o que, qual, porquê, e no inglês todos esses elementos eles são separados de uma forma bem interessante, eles são chamados Double H Questions. Double H quer dizer W e H, que é a forma que eles escrevem. Então, aqui ó, tem uma lista dos oito deles. Who, when, where, why, what, which, whose e how. Bom, cada um desses tem a sua função e é um significado diferente. O primeiro, who, quer dizer quem. Tipo, who is this guy? Quem é esse cara? O segundo aqui é when. When quer dizer quando. Por exemplo, when I will meet my friends. Quando eu vou encontrar meus amigos. Where. Where quer dizer aonde. É uma noção de lugar. Por exemplo, where are you? Onde está você? Por exemplo, why. Why, ele é por quê? Por exemplo, why did you do this? Por que você fez isso? What. What todo mundo conhece bastante. E ele tem duas funções. Ele tem duas funções que são o seguinte. What pode ser o quê ou qual. Por exemplo, what is this? O que é isso? Aí, o what está tendo a função de o quê? O que é isso? Mas ele também pode ter uma função de ser qual. Por exemplo, numa escolha. Como what is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Aí, o what não está sendo o quê. Não faria sentido ser o que é sua cor favorita. Desculpa. Aí, é qual a sua cor favorita? O which, ele tem uma função bem parecida com o what. Ele também é qual. Só que o which, ele tem uma função particular que seria em uma decisão. Por exemplo, which color do you prefer? Blue or red? Aí, seria a pergunta. Qual cor você prefere? Azul ou vermelho? Aí, o which, ele sempre vai estar em uma decisão entre duas, três ou mais coisas. Aí, a pessoa teria que escolher uma ou mais. Aí, o which é qual nessa função. Whose? Whose quer dizer de quem. É composto mesmo. Então, seria whose car is this? De quem é esse carro? E how? O how, ele tem muitas funções. Você pode perguntar, por exemplo, How old are you? Quantos anos você tem? Ou, how do you meet her? Como você encontrou ela? Pode ser como, pode ser quantos. How tem uma função muito grande no inglês. Então, ele pode acabar confundindo as pessoas. Então, você vai ter que ver muito pelo contexto. Porque, senão, você não vai conseguir pegar a frase se você só decorar uma interpretação. Bom, agora, continuando. Agora que a gente já viu as double-ed questions, eu vou apresentar as formas no interrogativo normais mesmo. Então, no presente, a gente teria o seguinte aqui. He is my brother. Ele é meu irmão. Para a gente colocar essa frase no interrogativo, a gente teria que pegar o is, que é o verbo to be da frase, e simplesmente passar ele para a frente da frase, na frente do he, que é ele. Então, a gente ficaria com Is he my brother? E aí, o ponto de interrogação aqui, que eu não coloquei, porque eu coloquei a frase só no afirmativo. Então, a frase He is he my brother? Ficaria Ele é meu irmão? Uma pergunta. Bom, aí outra aqui, que eu coloquei também, é I know you. Não tem o verbo to be em I know you. Então, como é que poderia ficar, se a gente não poderia passar o verbo to be para frente e colocar, e fazer uma frase interrogativa? A gente usaria o auxílio do do. Então, a gente passaria o do aqui para frente, então, ia ficar Do I know you? E aí, o ponto de interrogação. I know you quer dizer Eu conheço você. Uma afirmação. Com o do, ficaria uma pergunta. Eu conheço você? É que como na língua inglesa tem uma certa regra gramatical de uma palavra ficar na frente da outra, então, fica um pouquinho diferente para simplesmente traduzir assim. Mas, o contexto é do I know you. É uma interrogação. As duas estão no presente. Porque o verbo know é conhecer. Eu conheço. Está no presente. E he is, ele é. Então, está tudo no presente aqui. Agora, eu vou entrar no passado. No passado é o seguinte. I was at my home. Eu estava na minha casa. Aí, essa no passado também é passado simples. Então, simplesmente seria passar o verbo to be, was. É o verbo to be no passado. Então, seria simplesmente passar ele para frente do pronome. Pronome I, eu. E aí, ia ficar Was I at my home? Eu estava na minha casa? E aí, o ponto de interrogação que eu não coloquei. Aí, fica uma pergunta. Nessa outra frase, aqui, ó. You found her chair. Você encontrou a cadeira dela. Found é o verbo encontrar. Found está no passado do verbo find, encontrar. Aí, no passado, quando não tem o verbo to be na sua forma de passado, a gente tem que fazer o seguinte. A gente, como coloca o do no presente, o do no passado é did. Aqui, ó. Did. A gente colocaria o did na frente do pronome you. Só que, no passado simples, não simplesmente coloca o did e continua falando como estava, como era no presente. Os verbos que estão depois do did e do pronome, tem que passar para a sua forma no infinitivo. Então, o found, que está no passado, ele vai virar find no presente. Então, a frase ia ficar did you find her chair? Então, essa forma estaria no passado, mas com o verbo no presente por causa da regra com o did. Certo? Então, agora, indo para o futuro, a gente... O futuro é mais simples, então a gente já pode simplesmente pegar ele de uma forma até fácil. Ela vai se juntar à aula. Então, como é? Ela vai se juntar à aula. Ela vai. Ela vai no futuro. Então, é ela, o eu. O eu é o que deixa as frases no futuro. É o objeto do futuro. Então, a gente simplesmente vai colocar ele na frente do pronome e vai falar a frase. O eu, o eu na frente. She joined the class. Ela vai se juntar à aula? Então, essa forma é bem fácil. É só colocar o objeto na frente do pronome, que nem nos outros tempos. E, no futuro, também tem outra forma de futuro, que é o going to. Going to também é vai fazer. Vai fazer alguma coisa. Vai, vai. Simplesmente vai. Então, aí a gente... Para usar o going to, a gente tem que usar o verbo to be. Então, ficarei... He is going to jump. He is going to jump. Ele vai pular. Não importa o que. É uma frase de exemplo. Então, a gente simplesmente não vai colocar o going to na frente. A gente vai colocar só o verbo to be na frente. Então, vai virar uma interrogação. Assim, ó. Is he going to jump? Ele vai pular. Uma pergunta. Aí, o ponto de interrogação. E aí, a gente vai poder estar sabendo o que é uma pergunta. Por causa desse na frente. E do ponto. Então, eu apresentei para vocês as formas do interrogativo simples dos três tempos. No inglês, presente, passado e futuro. Essas dicas, elas são para você ter alguma noção quando você estiver lendo algum texto. Ou algum título de texto. Ou alguma pergunta dentro dos textos. Porque normalmente as perguntas no Enem são em português mesmo. Mas você ter essa noção das perguntas e de tudo isso vai fazer você ter uma fluência muito maior na leitura das coisas e do texto. Simplesmente você ver essa aula com esses exemplos poucos que eu dei de frases e de colocação das palavras não vai ser suficiente. É necessário se ler mais, se ver mais exemplos, buscar muito mais para você conseguir lá na hora da prova, com nervosismo e tudo, estar fazendo direito e conseguindo entender bem o que está lá nas questões. Então, gente, a minha dica, revisando os tempos de interrogação, normalmente é só trocar um verbo to be ou alguma coisa assim. E aí vocês podem estar treinando tudo isso ao longo do tempo e que tudo isso vai facilitar muito na interpretação. E com um bom estudo e treino você vai conseguir gabaritar aquelas cinco questões de uma forma bem fácil. Bom, espero que gostem do curso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.